Vamos! 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 Achei! 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 Gente, eu estou... Eu estou margulhando! Gente, não liguem! É que eu já estou no fundo! Eu estou no fundo! Achei! Não caberam! Achei! Papai! Muito bom! Olha gente! Aqui no Ceará A gente aprende cada coisa Bem fácil! Achei! 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 É! O nome do canal! Inscreva-se! Achei! 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 Olha que beleza, olha que beleza. Ah, bicho, é mais o cachorro. Uhuuu! Uhuuu! Tá bem! Ó, vai! Uhuuu! 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 Jureti cantando. As juretis cantando. Jureti não, é azabancho. Jureti, eu vou meargura. E as o meargãs. Agora eu vou meargure. Ah! Fui... Uhuuu! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. a vida boa aqui no ceará aqui é bom demais aqui vida boa vidão tomando banho de açude agora gente agora minha filhada a gente vai nadar